Olá, meu nome é Luiz César, sou do Lute Bistrô em Tiradentes. Tô aqui a convite da Rivele e do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes para fazer uma sobrecoxa ao molho de cerveja. Todos os produtos da linha Poção Certa Rivele são cortes de frangos congelados individualmente e, portanto, vem soltinho dentro do pacote. Você pode retirar apenas a quantidade a ser consumida e poderá armazenar o produto que não for utilizado em freezer, em sua própria embalagem. Os pacotes são de 800 gramas e, além da sobrecoxa que será utilizada em nossa receita, você encontra também os cortes coxinha da asa, filézinho sassame, meio e coxinha da asa, coxa, meio da asa e filé de peito. Para fazer esse prato, iremos usar a sobrecoxa Rivele, o pacote de 800 gramas, e, para fazer a marinada, iremos usar duas cenouras, uma cebola grande. A cerveja IPA é uma cerveja que tem um pouco de amargor, então a gente vai colocar aqui um pouco de cerveja também, para marinada. Eu vou colocar um pouco de maracujá também. O maracujá vai dar uma acidez à sobrecoxa. Vou colocar aqui também um pedaço de cebola roxa, um pouco de mostarda, shoyu, sal e um pouco de páprica. Então, essa marinada aqui, ela vai ficar na geladeira. O ideal é de um dia para o outro. Então, nós vamos passar aqui o papel alumínio na marinada. Lembrando que o papel alumínio, o lado fosco, ele tem que ficar para cima. Então, pessoal, após as 24 horas do frango marinando, nós levamos ele para o forno, assamos, e quando você assa o frango, ele vai sobrar essa parte aqui, que é toda aquela gordura que saiu do frango, a cenoura, todas as coisas que você colocou para marinar, ele está aqui dentro. Esse líquido é muito importante. Ele é o que vai dar sabor ao nosso prato. Então, aqui, nós vamos coá-lo. Então, agora, nós vamos reduzir o molho que... Essa é a glace que sobrou da marinada, né? Então, o nosso objetivo agora é deixar ela reduzir. Enquanto ela reduz, o frango voltou para o forno para poder dar uma casca crocante. Para acompanhar o prato, nós vamos fazer o musseline de mandioca. O musseline é o... Nós cozinhamos a mandioca, usamos o fundo para poder bater no liquidificador, e agora nós vamos colocá-la aqui. Para dar uma cor para essa musseline, vou colocar aqui um pouquinho de açafrão. Enquanto isso, a nossa marinada está reduzindo, né? Para a farofa de pão, nós vamos colocar aqui uma colher de manteiga, um pouquinho de alho. Na hora que a manteiga derreter, nós entramos com o panko. A ideia é deixar a farofa mais crocante do que ela já é. Uma pitada de sal. Nós vamos deixar ela pegar um pouquinho de cor. Enquanto isso, pegar um pouquinho de castanho de caju e dar uma quebrada nela. Nossa farofinha já está pronta. Para finalizar a musseline, vou colocar aqui mais um pouquinho de manteiga, para dar um brilho, e um pouquinho de queijo curado. Bom, pessoal, nosso molho aqui está acabando de reduzir. Enquanto isso, a gente vai fazer o tratamento, né? Ele já está no ponto que nós queríamos. Vou colocar aqui a outra coxa. Pegar a nossa glace, colocar em cima do frango, onde vai potencializar o sabor dele. E a farofinha, para dar uma crocância no prato. Está aí a nossa sobrecoxa feita com cerveja IPA. E gostaria de agradecer a Rivelli e ao Festival Fartura por essa parceria. Bom apetite e obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!